E aí galera, mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente já tá trazendo aqui um novo vídeo de muito antigo esse jogo Que foi um dos primeiros jogos do canal que é o Brawlhalla E atualizou faz tempo já Só que daí eu vim ver hoje, que eu fui reinstalar Agora eu vou ver aqui na loja Temos o Mako, pelo que eu vi aqui o novo personagem Agora tem loja né? Tem este Ah não cara, eu preciso disso do Ben 10 Ah não galera, eu não faço isso pra mim Não galera, isso do Ben 10, que sacanagem Mas tá bom, bora dar uma jogadinha aqui Eu vou jogar um É, raqueado Não, eu gosto daquele É aqui, jogar offline Vou jogar um treinamento aqui, só pra eu ver o caraca, o tanto de personagem Tem o Xavier Tem o Xavier Woods Ah não, esse daqui eu vou ter que equipar galera Não, o The Rock Açúcar 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 no mundo Esse daqui é o Macho Man É também, é o The Undertaker, é o The Undertaker, legal Agora você tem um personagem de jogo Eita, de jogos, ó, Spectre Knight, Plague Knight, da Peste Negra lá, esse Goal Box, do Rayman, porque eu sei, barbara, não sei quem é, Hellboy, Nimus, Darren, vou ficar o dia inteiro falando aqui, né, Finn, Jake, ah não, cara, eu preciso, galera, a gente vai fazer uma série, tá, uma série, eu já vou falar aí, que vai ser uma série de jogando com os personagens, se bem que eu não tenho nenhum, mas beleza, todos estão jogando aqui, é, deixa eu ver aqui no jogar offline, Ah, esses personagens eu acho que são só de, tipo, quando você tá no treinamento, ah, que triste, tem esse, eu posso usar o Mako, ó, vou usar esse, esse daqui, Onix eu já usei, Vulcone, blá blá blá, pá, tudo eu já usei, falta dois, o Mako e esse menino, e todos esses daqui, Então eu vou usar por sério, hoje eu vou usar os Key Knights, é, esses quatro, esses cinco aqui, no próximo eu vou usar esses três, depois esse, 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 eu vou de três em três, beleza, galera, pra, não, vou de, de grupo em grupo, Então bora fazer, jogar, uma aqui, é que não dá pra jogar com esse, então, isso eu vou abrir uma série depois, mas hoje a gente já tá, vendo aqui o que que tem, muito assim, de novo, né, quais personagens você pode escolher, Eu vou escolher aqui e já vou, deixa eu lembrar aqui, eu lembro que é muito que eu joguei, joguei ele, eu vim pela poise, eu vim pela poise, joguei ele já, oh, 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 cê tá louco? Não, sacanado, tem o meme da Entra, que lançou ontem, o vídeo lá, que na verdade era só pra postar o meme mesmo, só pelo meme, cara, Eu lembro que eu gostava do chute, que você podia fazer assim, Caraca, ganhei, Eu tô bom, meu jovem, O editor, bota a música aí de batalha, Duh! Da 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 da, ipadá Duh! 2, 1awa! Bom demais! vai me dizer GG para o cara? estou no Caspian agora, vou poder testar o lixo que ele deve ser galera, mudei meu deck, agora eu pude Ada Ada, o veinho e a linha feia então eu acho que esse daqui eu ganho vou jogar ele caiu ah, eu lembro ele não sabe dar pulo triplo para a gente apertar o triângulo assim que é o de atirar para a frente mentira que eu ganhei meu deus, essa foi boa facinho ganhando mas então galera, deixa eu equipar um P pô de base de verdade vai vai de beijo cara chato esse eu levo ele de beijo o cara não vai de beijo vamos vou ai galera, estou aqui eu perdi uma eu perdi uma vida aqui para o cara para já mas com velho não perdeu ai caiu caiu pra mim chico vai 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 Vamos lá. Vamos lá. Acertei. Perdeu. Acertei. Ah não, essa foi engraçada. O cara achou que eu tinha errado, eu acertei ele depois. Não. Galera, eu perdi aqui. Mas é que eu esqueci de equipar também um troço ali. Mas eu perdi aqui. Deixa eu equipar aqui. Não, aqui pode ser... Isso daqui? Pode o padrão. Não entendi o que que é. Mas eu vou escolher essa pessoa aqui. Galera, tô aqui, peguei a primeira arma. Ah. ai o cara me bateu bem na hora eu não conseguia mais pular achei que isso era um xiii oxe esse cara é chato aqui não hahaha tá no segundo dele tá no primeiro agora haha perdeu perdeu ai eu tinha atacado ele galera eu to aqui no ultimo meu lancei o cara lancei pra quem não 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 meu ultimo pulinho ganhei não sei labrar mas galera esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixe seu like se você gostou se inscreve se você me